De todos os eventos cancelados nesse ano, Ruffles sabe qual te deixou mais chateado. A viagem de formatura. É, mas se a gente não pode ir até lá, que ela vem até nós, né não? Ruffles pacote de viagem. A viagem de formatura pra Porto Seguro, só que no mundo virtual. Não, não, pode falar. É a viagem que você esperava? É, talvez não. Mas tem muita coisa irada esperando você. Denis de gay, hotelzão de frente pro mar, axé moá, bugue feroz. E tudo pra você mesmo sem sair daí e se sentir como, pai? Lá em Porto. Ruffles Porto 2020. A melhor viagem virtual da sua vida.